Pessoal boa tarde, canal do Pedrão de Barracas, vem trazendo mais uma informação aqui no nosso interior da Bahia Hoje é aproximadamente 4 horas da tarde, com as 4 e meia, hoje é 24, 24 de dezembro de 2021 Um abraço para todos que são inscritos em meu canal, pessoal que curte, que assiste meus vídeos Aquele abraço E aí gente, eu estou aqui nessa propriedade minha aqui, que foi feito em dois vídeos recentemente Falando até da manga de capim, que tinha dado início a chuvas, mas agora está totalmente diferente Já vem chovendo há uns dias atrás Aqui gente, tem essa terra também, que o tratorista também está varando, o menino com a máquina, meu amigo Nô Wilson Aí hoje eu já plantei capim, nascimento de bufo, inclusive já está até nascendo, né E milho, é isso aí Olha o milho aqui gente, dá para vocês verem como o milho está muito bonito, olha pessoal O milho está mais ou menos hoje com... Não tem nem uns 14 dias de nascido, olha, aí já dá para se ver a diferença A terra que foi arada e a terra que foi plantada E eu tenho fé em Deus que eu colho, né, porque quem planta, quem planta colhe Aí também gente, eu gostaria de mostrar para vocês também A manga de capim aqui, olha gente Que vocês podem ver Que tem o capim Orocoa Capim Mansai, capim Mombasa Vários tipos de capim, né Tem o capim Guipã também Eu estou mostrando porque eu mostrei isso aqui antes Agora estou mostrando depois, depois que choveu mais Que já, hoje já tem outra visão, né Ali tem uma parte também que eu plantei Orocoa Melancia e feijão de corda Quando estiver na colheita do feijão, estiver maduro ou milho, eu ganho a roça Deus ajudando, que eu tenho fé em Deus Eu venho mostrando para vocês Aí gente, como eu falei a vocês também, o foco desse vídeo Que eu tinha achado o Ninho da Mãe da Lua Eu mostrei ele em cima do pau, assim Mas de qualquer maneira, eu não pude mostrar que era um ninho, porque O que é que acontece Que tinha um ovo, se eu fosse mexer nela naquele horário Era de dia E como ela é um pássaro noturno Se ela chega, sai do ninho, ela só ia voltar à noite Então de acordo com o sol, chuva Que o ovinho dela ia receber Ia até morrer, né Então é isso aí pessoal, eu vim mostrar para vocês Hoje de volta, depois mais ou menos de umas três semanas por aí Eu vim mostrar para vocês, que hoje Já tem um filhinho, já um pouquinho graúdo Eu aproveitei hoje para gravar, porque podia também ele crescer um pouco e querer correr É isso aí Aí gente O coralho esperando barracas Eu mostrei o antes E vou mostrar o depois Vocês podem ver que ela está ali, ó A Mãe da Lua Até inclusive, agora há pouco Mais ou menos uma hora, choveu uma chuva aqui, muito forte Eu não sei quantos milímetros de chuva foi Mas a chuva foi muito forte Você vê que ela está toda molhadinha A Mãe, ó Ela está toda molhada Mas ela não saiu De cima do seu ninho Protegendo Isso aqui é uma mãe Pessoal, eu nunca me informei bem Mas eu acho pessoal, que esse passarinho Só produz Um filho Por causa da produção Porque essa aqui só tem um filho Já conversei com os pessoal da região Aí tem gente que fala Que nunca viu ela com dois filhotes Então hoje, depois de umas três semanas Vinte e poucos dias Eu vim trazer para vocês Esse vídeo de volta A Mãe da Lua E o seu belo filho Que Deus possa estar abençoando ela E a gente todos E também gostaria de agradecer A Deus aqui nesse momento agora Pelas maravilhas que Ele tem mandado Aqui em nossa região Através das chuvas Que está havendo muito em paz Então que Deus nos abençoe Abençoe todos os produtores Abençoe todo mundo também Que trabalha, né Nos comércios de cidades É isso aí Pessoal Estou muito alegre Por tudo que eu vou fazendo Até aqui agora Aí peço a vocês que não são inscritos Que compartilhem nos grupos De WhatsApp De Facebook Para o pessoal ter mais conhecimento Do que é a vida no campo Eu mesmo particularmente Eu gosto muito Então é isso aí Então hoje é mais um vídeo Do canal Pedrão de Barracas E é isso aí E eu vou mandar ao menino Meu filho que está filmando aqui Dar uma visão geral De nossa região Como é que isso está Aí ele vai passar de novo para vocês Próxima Mãe da Lua Com seu filhote Encosta mais próximo um pouquinho aí É isso aí, ó gente O filhote dela como é que já está Está vendo isso aí? Então é isso aí Um grande abraço Do seu amigo Pedrão de Barracas Canal Pedrão de Barracas E até o próximo vídeo Que com certeza não vai demorar não, né Se Deus quiser Meu muito obrigado